Da Conjuração dos Versos O silêncio mordido rebela e revela nossos ais e são tantos os gritos que a alva cidade do seu imerecido sono desperta em pesadelos e pedimos que as balas perdidas percam o nosso rumo e não façam do corpo nosso os nossos filhos o alvo o silêncio mordido anda-se o pão triturado de nossos desejos a voluma, a voluma e a massa ganha por inteiro o espaço antes comedido pela ordem e não há mais quem morda a nossa língua o nosso verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores e o silêncio escapou ferindo a ordenança e hoje o inverso da mudeza é a nudez do nosso gritante verso que se quer livre